Literalmente encurralado Tá burro, olha o caminho Olha isso Será que vocês estão com medo de pular? Aqui dentro? Vem pro caldeirão do Vanim Fudeu família, fudeu, fudeu, fudeu O que é isso? Já explodiram? Nossa, não deu nem tempo Olha quanta gente Vou terrestar, vou terrestar Tem que dar o lesquilite no boss O que para caixar a conta, comprar muitos itens E vários outros recursos Tem aqui